o bonjour brasil bonjour todo mundo tudo bem com vocês pessoal hoje eu estou na praça vandome que é onde está uma decoração de natal maravilhosa a praça já é maravilhosa né com a decoração de natal tá mais bonita ainda e eu vou mostrar tudo para vocês fiquem aí essa praça é onde tem as lojas de luxo né em paris aqui não tem marca popular nessa praça só tem grifes lojas de luxo caras onde tem o ritz e é claro que nesses lugares o investimento é maior né olha que vou fazer um panorama aqui da praça mas eu vou mostrar de perto com mais detalhes cada lugarzinho maravilhoso vou fazer um tour aqui pela praça e mostra bem de pertinho para vocês olha começa a gente começou por aqui e ali eles colocaram as árvores de natal central igual muitos anos eles colocam né que eu acho linda assim quando é da decoração é tão bonita assim eu nem me importe repetir olha aqui é o hotel ritz um hotel cinco estrelas é daqui de paris um dos mais luxuosos maravilhoso hotel e que é muito bonito dentro dentro é bem bonito caro caro pra dedéu mas é um lugar onde a coco chanel morou por 40 anos né já não ia ser barato por conta disso e sendo um hotel então cinco estrela olha que bonito aqui é muito muito bonito dá para entrar nele né porque é um pessoal bem discreto mas olha que isso aqui dá para filmar olha que lindo esse urso aqui que eles colocaram na entrada do hotel que maravilha escrito ritz paris muito bonito amei aquele urso eu adoro essas temáticas assim o urso reina de com luzes de natal é uma coisa que eu já já me enganei aí pega um animal assim simbólico assim coloca um monte de luz nele para mim já fica maravilhoso olha essas árvores aqui do centro vou mostrar também de pertinho para vocês verem depois eu volto aqui para esse para dar a volta na praça né 360 graus olha que lindo aqui esse ângulo com essas árvores de natal com aquela decoração ali que tá muito bonita também não sei quem que é aquela decoração quando chega mais próximo eu vou olhar que lindo né muito bonito aqui olhando aqui mais pertinho para vocês verem uma árvore bem são árvores bem grandes né imagina o tamanho da pessoa ali para vocês terem uma ideia deve ter o que não sei eu não sou muito bom nesses nesses chutes mas acredito que tenha pelo menos uns 10 metros cada árvore dessa bonito né vamos voltar ali para a gente dar uma volta na praça e descobrir qual decoração que é aquela dali que tá bem bonita também olha aqui a cartier a cartier com a rolex mais uma rolex acho que ali atrás já tinha outra loja da rolex aqui tem outra loja da rolex olha a bulgari bulgari também é uma loja muito 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 cara olha olha que bonito mais uma vez aqui um um panorama da praça sem ninguém passar na frente é muito bonita e ali olha você for nessa rua aqui tá bem bonita também tá bem decorado você chega na ópera garni tá tendo um vento gelado 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 olha aqui ó essa loja esquecer de acender as luzes de natal estão atrasados deve ter dado algum problema técnico muito bonito inclusive o lugar para você conhecer em qualquer época do ano no natal fica mais bonito ainda eu não vou conseguir mostrar muito as vitrinhas porque tem muita segurança nessas lojas eles enchem o saco aqui vai ser filmar deixa eu ver essa daqui aqui é uma loja de joias olha que diferente só que não tem preço aí vocês imaginam o precinho olha que lindo aqui que lindo 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 que tem escrito ali e é inglês tem que ter um tradutor aí tem que ter um termo de inglês para saber mas tem baixo da chanel então acredito que seja uma decoração da chanel olha que bonita chanel olha que lindo isso aqui é chanel joias só que aqui tem tanta informação nessa vitrine o que que é joia o que que não é fica até difícil porque tudo brilha um pouco e preço não tem também de joia chanel é só diamante para cima é só diamante ouro é coisa de alto luxo né bom vamos continuar aqui nessa decoração aqui também tem poucas luzes né na verdade luzes também fracas né dessa decoração choman choman fala assim para isso nunca nem vi mas olha que bonita aí ali tem uma uma plaquinha dizendo assim Frederic François Chopin nasceu nasceu em polônia 2 de fevereiro de 1800 morreu aqui morreu bem morreu bem morreu muito bem nasceu não sei se nasceu bem mas morreu bem olha que lindo aqui gente impressionado aqui olha uma vitrine de relógio com as bolas de futebol deve ter a ver com futebol aí por isso tem essas bolas essa é uma marca que os jogadores gostam deve ser isso muito bonita praça vandove eu assim eu não me canso aqui dessa decoração eu acho sempre muito bonito é sempre muito válido vir fazer um vídeo mostrar pois eu vou tentar fazer um vídeo que mostra nas vitrine mas não tem preço eu gosto de saber os preços eu gosto de saber os preços para saber se eu vou comprar ou se eu não vou se for abaixo de 5 mil euros eu consigo comprar só que não se for abaixo de 5 mil euros eu compro um relógio que seja uma meia se for até 5 mil euros é um preço bom é acima de 5 mil euros eu acho caro imagina isso ave maria tem coisa que é muito caro bom gostei gostei bastante é espero que vocês tenham gostado do vídeo então é isso né pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo amei aqui a praça vandome decoração de natal se inscrevam no canal ativem o sininho e até o próximo vídeo tchau tchau tchau